Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Corno do dia Foi o Legios Escapou hein Caio Alexandre De novo Deixa eu posicionar aqui Agora estou vendo vocês Muito boa tarde meu querido Brasil Estamos ao vivo novamente né Juntos novamente Boa tarde quem está chegando aí Eu achei que eu tinha sido a corna Espera aí, vou colocar aqui Para ilustrar melhor Celular posicionado Caminar dancing Olha Ride do Morius Isso é uma bichona Ride do Morius Morius estava fazendo live Vim pelo Morius Vocês não tem o que fazer não Vocês assistem live do Morius Pera aí Aqui ó Obrigado desgraça Pera aí que eu vou ler o beat Calma aí Obrigado Morius pela Ride Ele que faz live E ainda abre a câmera Olha só que ameaça terrível E eu printei bem na hora Morius Olha a sua foto Muito obrigado viu Obrigado Obrigado Deram uma menção a ele aí no chat Sejam todos muitos maus vindos Quem está vindo Pelo nosso querido pescoço de hidrante Cadê? Boa tarde Narcisa Boa tarde Brasil Pota Avô Carona Álcool Calma que é melhor colocar A musiquinha na tela Que é muito fida né Aqui ó Já está no ponto Já está no ponto Já está no pontinho Obrigado desgraça Calma que eu vou ler tudo Hoje eu tenho bastante tempo Hoje tempo é comigo mesmo Aí ó Ao vivo Vamos lá Carioca safado Boa tarde Obrigado ao Legios pelos beats O que o Legios falou? O que será que ele falou? Vim do escritório do Doutor Venoninhozinho O Lucena falou Lucena estava sendo atendido é? Atende obeso também lá Morius No seu consultório Como recifense Eu ia falar reficense Como recifense Como recifense Atenção então Habitante de Recife Que o Legios come você Já sou corno por natureza Pode passar pro Caio Alexandre Mareço Não Não adianta Você foi eleito Não renuncie Olha como o Morius escreveu Hiding R I D E É Excelente o seu canal Morius Eu só assisti uma live sua Morius Eu nunca consegui assistir as outras Tome Toma o time out Tome Bom Sejam todos muitos maus vindos Primeiramente Segundamente Estamos aguardando os nossos atletas Do dominó Porque o Ian José Esse aqui ó O dono dessa voz Ele está com problemas na internet Ele mora no Piauí Né O Piauí que foi vendido como a terra da fibra ótica Pois é Ele sofre com a internet há muito tempo E ele Está esperando a internet melhorar Faltou energia lá Matheus Castilho Matheus Castilho perguntou Tem internet lá? Faltou energia Tem energia Tem Piauí primeiramente? Existe o Piauí? Isso aí é a primeira coisa que me espanta Aí parece que a energia voltou E a internet não E ele está lá vivendo tal qual um selvagem Coitado do Ian José Aí a gente está aguardando Enquanto isso né A gente tem o que pôr no ar Temos aí muita coisa para pôr no ar Como o show do Joãozinho Dantas Aqui o Lucena disse que está coçando a sacola Por enquanto Está sem nada para fazer Se quiser entrar nos estúdios Lucena Os estúdios comportam a sua enorme presença O Kevin está falando Quero jogar dominó Bora Ian É a internet do Piauí Kevin Não tem como apressar né Eu estarei aqui até 7 da noite Aguardando a presença de Ian José Que está com a internet bunda São agora 5 horas mais 2 minutos Então a gente pode fazer várias coisas aqui Por exemplo Estou com o Mega Jogos aberto Eu posso jogar com os meus amigos No Mega Jogos Um baralhinho Ou eu posso tentar jogar contra a Dona Socorro Brasil Pota até já mandou ali ó Acertou meu querido Posso tentar Depois Se eu tiver comentaristas Para não ficar falando sozinho A gente pode debater Sobre o que vem acontecendo No torneio de dominó Até hoje Análises táticas Falar sobre os atletas Se o Dark estiver por aí O Dark é bom nisso Ele pode vir aqui E a gente A gente analisa aí Como é que está o torneio Então sem Sem conteúdo A gente não fica Meu pau na sua pica Lembramos que contamos sempre com a opção de Closed Caption Ativa a legenda aí E vamos lá Análise estática Sim É só aquela câmera Em cima da mesa do dominó E só Deixa eu me hidratar um pouquinho aqui Então vamos lá Primeiro vamos ver se essa Dona Socorro está disponível, né? Cadê? Cadê esta velha safada? Ah, quem é essa? O bingo ficou aberto? Não tem problema não Depois eu desligo Quem é essa mulher? Assistindo o VOD Quase perco a live Natan Mael Passei umas duas semanas sem ver a Mare Sol Ainda não acabou o torneio Ainda está na metade, meu querido Ainda está na repescagem Neta da Dona Socorro Vamos tentar falar com ela Ah, está aqui ela O Brasil Pota está online aqui Está treinando O imperador do dominó está treinando A velha está só online Mas ela não está jogando Como é que eu faço para chamar ela? O Legios entrou aqui Olha, o Legios tomou o lugar da Dona Socorro Estou na mesa com ela O Brasil Pota disse Eu vou lá Eu vou lá Cadê ela? Onde? Carrega as fotos Eu não estou enxergando Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Socorro Eu vou mandar um oi Eu vou lá Olha, o Legios chegou Eita, a Dona Socorro está cercada Da quadrilha da Mare Sol Não acredito, tô emocionado Opa, começou, vamos ver se ela joga bem Ih, ela vai mandar a boa pra mim Aqui, ó, ela vai me trancar Ela tá online mesmo Ela tá Olha, já me fez passar Ela escreveu BT BT é boa tarde, né Na linguagem de idosos Tudo bom, vou falar assim, ó, tudo bom Peraí que eu vou mover o chat pra cá Será que fica? Ah, não fica Tá todo mundo ficando online, ó Esmal ficou online Passei a vez de novo Essa véia joga bem mesmo também Desde 2010 aqui, né Eita, porra, minha vez Peraí que eu vou colocar o logo lá pra cima, então Pra não cobrir o chat Olha ali, ó Dona Socorro conversando Peraí que eu vou mandar mais coisa pra ela Calma Dona Socorro Corona Vitor entrou no telhado Pra assistir Sou seu fã Vamos ver se ela conversa Pergunta se ela tá sempre jogando E precisa perguntar? Obrigada, ela disse Peraí, deixa eu jogar que eu vou falar mais um pouquinho Peraí A senhora Gosta muito De dominó, né Não Ela vai dizer Não, eu gosto de ping pong Ela vai dizer Mas a gente puxa Papo com idosos assim Entendeu? Vamos lá, vamos lá Foi o José que me ensinou a conversar com o velho Gosto Olha só Aí, pra criar algo em comum A gente fala Eita, a dona Socorro já ganhou Brasil Pota bateu Pra criar algo em comum Eu digo assim Eu também Sempre te vejo aqui KKK Olha, KKK Ela tá gostando Sempre te vejo aqui Ficar online aqui Nordspear Tá todo mundo ficando online Sempre te vejo aqui Aprendam Quem é? Biruta Pedido de amizade Aceitei Aprendam a puxar assunto Com idosas Aqui, ó Vou jogar essa aqui Será que eu jogo essa? Vou jogar Fala pra ela entrar no Discord Olha, o pessoal já tá querendo ir direto, né? Ao ponto Não é assim que começa Ontem ela tava online Ela tá online desde 2010, Ana Fala que o nome dela é bonito Engraçado que a foto dela é uma 3x4, né? Ali, ó Vamos ver se ela responde essa primeiro Uma coisa de cada vez Não sejam apressados, não Dona Cal Lucena diz Espera aí, Lucena Agora não Que tá um momento de tesão aqui Pergunta se ela conhece a Dona Antônia Vou falar assim, ó Primeiro jogar Depois fala Tá gostando? Tá gostando da partida? Posso ver a sua partida? Brincadeira É só uma brincadeira Tem que fazer uma pergunta, né? Pra ela poder responder Vamos ver o que será que ela vai dizer Vixe, os emotes estão tudo ali Ela tá concentrada Ela não quer mais me responder Corona Vitor falou Acho que ela não tá É verdade que a Dona Socorro é um homem? Eu não sei Pergunta onde ela aprendeu tão bem Pera Boa pergunta essa aí Com quem que ela aprendeu a jogar, né? Vou insistir Tá, Dona Socorro Ela tá passando a vez Ela deve tá é braba Olha E eu ganhei Ganhei da Dona Antônia aqui, ó Uma partidinha Seis pontos, viu, Legias? Aqui é o Encontro dos Imperadores do Dominó Dona Socorro TV Mare Sol Que é o Shao Kahn do Dominó E o Brasil Pota Que ganhou o primeiro torneio Aí também tem o Legios ali, ó Né? O Legios veio Só os bons e o Legios ali, né? Não sei porquê Pergunta se ela te socorre, Yurister Será que ela só anda ou só corre? É mesmo, né? Juntou o Brasil Pota com a Dona Socorro aqui, ó Meu Deus do céu É o Shao Kahn E ela é uma Elder God Aqueles deuses do Mortal Kombat Que ficam só observando Passou a vez E parece que 12 anos de Dominó Não querem dizer muita coisa pra Dona Socorro, não Ela não joga lá essas coisas, viu? Será que ela tá senil? Pensei que ela era incrível nesse jogo Ela nem me responde mais Ai, passou a ver Ai, ai, que merda, viu? Ela tá em choque Boa tarde, Ivan Coenegos Dona Socorro não sabe quanta pedra Será que ela tá enxergando? Tá concentrada A véia concentrou Bora 1, 2, 3 Olha, José A Dona Socorro tá jogando, ó Olha ela aí Perdi o bingo de hoje de manhã Poderia fazer novamente? Vou... Peraí que eu vou colocar minhas bolas Trancaram o jogo Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos puxar o saco da véia pra ver se ela responde. Estamos aguardando aqui... Eita, ela disse bem mal! E mal com U! Espera aí que eu estou prestando atenção se esse mal com U é o que se usa. Espera. Um foco de cada vez, senão minha mente explode. Mal com U é o contrário de bom. Então é bem bom. Ah, não é. Tem que ser bem. O contrário de mal com L é bem. Então... Oh, dona Socorro! Além de tudo é analfabeta. Mas temos que ser, né? Espera aí. A gente tem que ser educado. Que nada! A senhora joga muito bem. Ela é humilde, né? Ela é humilde. Vamos ver o que será que ela vai dizer. A gente está esperando aqui a chegada... Oi, meu amor. Boa tarde. Olha quem está aqui. A dona Socorro! Obrigado, desgraçado. Estamos aguardando a chegada do Ian José, que está com a internet ruim. E ela respondeu, vou acreditar. Acredite. A senhora pensa em cada jogada. Dona Socorro passa o zap, o povo está falando. Será que é a primeira vez que puxa um assunto com ela? É mesmo, né? Dona Socorro é aquele bicho lá do Armagedon que pega fogo em cima da... É o Blaze. Dona Socorro é o Blaze. Ih, o Brasil Pota caiu. A internet do Pará não aguentou. Eita, o Brasil Pota... Caiu! Então essa vai ser a deixa, ó. Dona Socorro? Vamos ver se o Brasil Pota volta. A senhora... Aceita. 1. Ah, eu não vou falar X1, porque ela não deve entender. Uma partida... De... Mano a mano? Sai! Mas quem é Matheus? Matheus Castilho, a notificação está na frente, eu não consigo mandar agora. Entrou um bote. Eita, acho que agora... Pera... 4, 5... 6... Ah, e agora? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Não tem problema não. Delay. Que traindo o quê? Estou trazendo entretenimento para o público. O povo que sempre quis ver a Dona Socorro. Será que ela vai bater? Eita, ela ganhou! Poxa, Legio! Você é muito burro, Legio! Ainda bem que ela só fez 7 pontos. O Brasil Pota voltou! Vamos ver se a véia aceita o mano a mano. Não é sair na porrada com a véia, não. É o mano a mano de dominó. Vamos ver se ela responde, né? Vou falar assim, ó. Depois dessa. Depois dessa. Vamos! Vamos! Pergunte em qual cidade ela mora. Calma! Primeiro vamos chamar ela para uma sala, né? Olha, agora não! Eita! Que horas? Eu quero saber de horas. Que horas? Ela é ocupada, né? Acho que vai começar a missa na TV Canção Nova agora. A véia quer gang bang. Ai, é minha vez, né? Tem que tirar o bolo do forno. Olha a demora para escrever. Bora, véia! Tá passando a pícara sonhadora. Tá passando canavial de rola no SBT agora. Eita! Olha! Olha, Sassá, que jogada minha, ó. Brasil Pota passa a vez. Legios passa a vez. Tá orgulhosa de mim, Sassá? A véia também passou. Olha que jogada linda da TV Maressol. Maressol. Maressol! Aê! Ganhamos! Vou printar esse momento. Pronto, momento guardado. Parabéns, dona. Eu não vou... Será que ela vai responder que horas que a gente pode jogar? Ganhamos da dona Socorros, Legio! Dona Socorros! Vamos colocar no nosso currículo. Vai responder isso, não? E agora? Se eu mandar qualquer coisa agora, ela vai dizer Nossa, que insistente! Né? Ela vai ficar com medo. Vamos pensar melhor como agir. José, você quer experiente? Como é que eu... Como é que eu chamo ela para jogar, José? Depois... Acho que a véia já deve estar meio irritada. É mesmo, ela perdeu, né? Fala que é fã dela. Já falei no começo. Espera um pouco. Tá, vamos esperar. Diz que hoje não tem missa. Diz que... Se ela não... Hã? É mesmo. Boa, Kevin. Vou falar assim, ó. Se não quiser, tudo bem. Carinha sorrindo. Imagina... Na cabeça dela... Tem um logo da Record... Chamando ela para jogar... Numa tarde. Eita! A Vulcaruna falou carinha sorrindo, não! Não! Eu errei, foi! Ai... Por que a Record está querendo jogar comigo? Ela... É o Kevin que está me guiando. Olha o que ele quer que eu faça. A próxima mensagem... Não, eu não vou fazer isso não, Kevin. Puta merda, eu passei. Eu achei simpático. Olha só. Tá vendo? Ela deu... Opa! Trancaram o jogo. Puta que pariu! Poxa! Vamos ver se agora ela responde. Uma pausa, né? Uma pequena pausa. Se ela não puder, não! Bom, se ela falou agora não... Então é uma esperança. Ela não disse não de jeito nenhum. Ela falou neste momento, no presente, eu não quero. Mas quem sabe no futuro, não é? Porque a Dona Socorro é tão econômica com as palavras Vamos ver se a velha fala Cadê o Ian José? Já apareceu? Aí Brasil, pra você que está chegando agora, estamos jogando com a Dona Socorro nesse momento histórico do mundo Ela é velha, ela não consegue escrever nos intervalos do jogo Poxa, é só uma palavra, só assim, vamos Boa tarde, Nial Lábios de Mel Tudo bom, meu querido Del? Remela seca, está no chat aí, seja muito mal ouvindo É, a gente viu aqui que ela não é lá essas coisas todas que imaginamos, né? Ou será que eu estou jogando melhor do que esta velha, coroca Velha carcomida Obrigado, desgraça Muito obrigado, remela seca Quando eu for velha, vou bater nos meus Que isso, Sassá Pera aí, que eu vou pensar 1, 2, 3, 4 5, 6 Opa Eita, pera aí Eu vou jogar essa aqui, ó Tome Brasil, pota Bora, Legios Ai, ela ganhou Eu esqueci que ela estava com uma só Ô, Legios, você é muito burro, Legios Eu não quero mais você como dupla, não Eu estava com a quina A última quina que tinha no jogo Porra, estava segurando a carroça, o Legios Só está me afundando você Me fazendo passar vergonha na frente da dona Socorro A velha parou de responder e começou a jogar bem, Pedro Gould Por isso que o Legios, junto com o Albatroz, perderam Foram para a repescagem Hoje é só jogo ou vai ter campeonato? Então, eu estou esperando o Ian José, que vai jogar hoje Ele está com problema na internet dele Então, como eu vou ficar aqui até 7 7 da noite Aí pode ser que a internet dele volte, né? Até esse horário Então, aí Caso volte, ele aparece E a gente organiza a repescagem Porque tem que ver também com o Kevin, que está trabalhando aí, né? Por causa do Ian, a gente acabou atrasando a repescagem Por hoje Mas, enquanto isso, ainda bem que encontramos a dona Socorro no caminho Eita, puta que pariu Bora, anjos Tenho que apostar essas atumalacas logo, Pedro Gouldan Gol, pata Dona Socorro passa Bora, Legios Ganha essa, pelo menos, né? Boa, finalmente Olha, 29 Aí sim E a dona Socorro está correndo o risco de perder De novo Vamos acabar com o mito da dona Socorro Olha, tem 103 pessoas assistindo o dominó Por quê? Está dando mais audiência do que uma partida comum do torneio Isto é o que, Silvio Santos? Isto é incrível Ai Porra, vai, vai assim mesmo, vai assim mesmo É, só estou assistindo para ver a gostosa na tela Agradece a velha A velha é um fenômeno de audiência Vou trazer ela aqui todo dia A legenda me chamou de Pedro Holdan Pedro Gouldan Ian respondeu no grupo? O que ele falou? Espera aí que eu vou ver Espera aí, espera aí, espera aí Vamos olhar o grupo aqui Ele disse que conseguiu ligar o notebook Isso para uma pessoa do Piauí já é uma excelente notícia, né? Tem notebook no Piauí Eita, espera aí Bora, Brasil Pota Legios Cadê o Ronaldo? Deve estar comprando pão, Kevin Eu vou acender a luz aqui Que eu não estou enxergando merda nenhuma Vai, dona socorro Dona socorro Me fez passar a vez Essa velha imunda Velha cheia de varize Estou sentindo falta do Luceninha nessa cala Ah, ele ia ficar perturbando a velha, né? Mas ele veio aqui e disse que está pelas tampas Olha, o Ian está lá na cal já Espera aí A gente vai ganhar essa Tenhamos fé Você já olhou o zap? O que tem no zap, meu amorzinho? Hein, meu amorzinho? Me diga aí O que é que... Eu olhei Eita Olha, a velha está montando lá Está montando branca nas duas pontas Essa velha está armando silenciosamente Ah, a mensagem do Ian, eu vi Eu vi Eita, o Legios passou a vez Ai, meu Deus É agora, Maria Sol Boa, dona socorro Sua velha imunda Aê Me mareçou Tá pertinho Estamos perto da vitória No placar geral está 1 a 0 Para mim, aqui com o Legios Minha dupla Eu e o Legios Dona Socorro e Brasil Pota estão com 0 no placar geral Amistoso de dominó contra a dona socorro Aqui ao vivo para todo o Brasil O Pota não está vendo tuas peças? Eu confio no Brasil Pota Ele é muito honesto e muito humilde E se estiver vendo as minhas peças Não está adiantando nada Porque ele está perdendo Abraço Brasil Pota O Kevin disse que vai bater o ponto Beleza, meu querido Se não puder jogar Você me fala, viu A Ana falou Meu Deus, que dor O que foi, Ana? Está em trabalho de parto, é? Chamou o Sanu Bora Bora, Legios Não tenho todo o tempo do mundo, não, viu Ah, que demora, miserável Ai, que merda Ela é boa, viu A gente subestima, mas ela é boa Ela faz a gente passar Também, né 12 anos jogando 12 anos jogando Quando a dona A dona Antônia, não Quando a dona socorro Começou a jogar dominó No mega jogos O José Tinha 6 anos de idade José, filho da puta Imagine isso É muita coisa 12 anos Eu digo isso porque Olhando no perfil dela A conta foi criada em 2010 São 12 anos E ela já me fez Passar a vez de novo Não precisa me Não precisa me xingar Eita, pera Ah, é agora É agora, hein Eita, olha só que jogada Eita, pera aí 1, 2 1, 2, 1, 2, 3, 4 É agora, Brasil É agora, olha só Passou a vez Passou a vez Passou a vez E a TV Mareçol Aqui, ó Vamos contar as pedras Eita, o Legios Tá com duas na mão Puta que pariu Legios Você só me derruba Legios Você só me derruba O meu erro É confiar em Pernambucano O erro da minha vida É me juntar Pernambuco Puta que pariu O Pernambuco Que se lixe Terros me livre Fazer dupla com você Legios Tomara que Pernambuco Faça igual O Fernando de Noronha E vire uma ilha E vai E se recolha Pro Atlântico Pernambuco é uma pedra Na minha vida Só me derruba Porra Portugal Quer fazer dupla Comigo Fique longe De mim Fique longe Já tô até vendo Que vai Se botar tudo A perder Por causa do Legios Eu já estou até vendo Aqui Ele fica segurando Carroça Essa desgrama Fernando de Noronha É do estado De Pernambuco Sim E eu errei Já pertenceu Ao Rio Grande do Norte Que não quis Pernambuco foi lá E falou Minde Bora Bora dona socorro Que demora Eu sei que a senhora Tem pouco tempo de vida Mas eu tenho muito Que viver ainda Agora Eita porra Eu vim cheio de cena Nessa sala E a dupla mineira Você é uma excelente dupla Meu amor Imagina A Fátima Com mais uma ilha O Morista José Pede o zap dela Que zap Moris Você vai espantar a véia Deixa de ser burro Olha Me fez passar a vez Eu tô cheio de Eu tô com peça grande Viu Legions Deixa de ser burro Podia ter apostado Na dona socorro Ontem no bolão Né avó carona Pra ver se ela morre Ou será que ela já morreu E esse é o espírito Jogando aqui Há 10 anos Preso no mega jogos Essa eu tenho Ah eu vou me livrar Logo dessas cenas Aqui ó Aê boa TV Maressol Boa Passou a vez O Brasil Pota Dando socorro Tem Ela tem tudo Essa velha Canalha Essa velha Pera aí 1, 2, 3, 4, 5 É eu não vou me livrar Agora não Vou jogar essa aqui Ó Será que ela vai bater Não Sassá Tem que deixar a cena ali Porque a velha não vai ter Ó É capaz dela ter Ai meu Deus do céu Olha que velha Canalha Ela escreveu um V ali Que que é um V? Valeu Brasil Pota Preciso sair Ok meu querido Você jogou muito bem Eu contei Sassá Mas a minha pedra Era a carroça Eu pensei que se eu deixasse A cena aberta A velha não ia ter Ela tava com isso No copiar e colar Só eu e ela É agora É agora o momento Vamos Mano a mano Vamos Mano a mano Sai Nordspear Sai Senão ela não vai querer Vamos Mano a mano Saiu Nordspear Obrigado Desgraça Vamos Mano a mano É agora No final Ficou um a um No placar geral E aí meu querido Abacaxi Eita Ela saiu Me deixou No vácuo E agora Nunca será Nunca será Resolvido Esse empate Vai ficar um a um Pra sempre Não Eu vou atrás Dela Sai propaganda Tira essa propaganda Onde ela tá Onde será que ela tá Tá Olha que susto Olha que susto Tá online Socorro Tá online Não tem nem como chamar ela Ver desempenho Opa. Eita, ela ficou... Ah, tá. Olha, ela tá aqui, eu vou atrás. Cadê? Cadê ela? Stalker na Dona Socorro. Olha só que gente linda, ó. Quanta gente bonita, né? Ó, meu irmão aqui, ó. Lenessol, o nome dele. Lenessol. Põe ela na competição. Ela não quer nem jogar mano a mano comigo, imagina em competição. Bom, deixa ela aí, então. Foi bom que no final das contas ficou um a um, porque a gente tem muito o que resolver, então, nos próximos episódios, Dona Socorro. Vamos falar com os nossos atletas aqui. Boa tarde. Aí, olha, ó. Falando no diabo, olha quem apareceu. O José não veio, não. Porque eu tava já... Não, eu tava perguntando o seguinte. Cadê o Maresso? Eu dei uma mensagem, mas cinco e pouco. Tava jogando com a Dona Socorro, ao vivo. Ah, muito bem. Muito bom. Jogando o que? Sinuca? O Dominó? Dominó. Ela é a imperadora, a imperadora do Dominó. Imperadora Leopoldinense. A gente já tá ao vivo? Estamos ao vivo. Como é que tá a sua internet? Ah, rapaz, por enquanto tá beleza, né? O problema é que o provedor fica aqui no meu bairro. Falta energia aqui no meu bairro, a internet vai embora, então. Poxa. Não sei até quando eu vou ficar aqui, mas vamos lá, né? Então vamos lá. Vou até abrir aqui o Curioso Mega Jogos. Ok. Enquanto isso eu vou também atualizando as coisas. Olha quem tá aqui também. Cudi. Boa tarde, galera. Boa tarde, meu querido. Vou atualizar aqui o título. Segundo torneio de Dominó. Pronto. Só uma pergunta. É individual, né? Ou é em dupla? É em dupla. Cadê o Ronald? Pois é. Ué. Ele disse que ia ver se chegavam às 5 da tarde. Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele. Já são 5 e 41, Ronald. 5 e 41, Ronald. Cadê? É porque eu acho que ele não lembrou. Não, eu mandei mensagem pra ele. Era umas 3 horas. Ele não tá com Alzheimer, não. Este rato molhado. Estou no Discord. O Kakareko falou. Posso entrar? Não. Agora é repescagem. Você vai entrar aonde, Kakareko? Diga, Kudi. Não, aonde eu fui comprar o pão, né? Será que... É verdade. Espera aí. Dominó. Estamos aguardando também a chegada do Kevin, que ele disse que foi bater o ponto dele. Então não tem problema. A gente já ficou aqui jogando com a Dona Socorro. Ainda bem que coincidiu com o tempo que a sua internet melhorou, né? Agora é só aguardar. Vamos ver aqui, então. Mostrar para o Brasil como está formada a repescagem. Eita, puta que pariu. Derramei água aqui em tudo. Cuidado, hein? Que desgraça. Espera aí que eu vou ver o estrago. Deixa eu ver. Ah, tinha só um pouquinho. Ainda bem. Vamos lá. Está abrindo aqui. Se tivesse cheio, eu ia molhar a minha extensão. Eu ia causar um curto-circuito. Eu ia explodir tudo aqui. Eita. O que eu ia dizer mesmo? Ah, aqui, ó. Teve sete derrotados, né? Sete pessoas perderam. Sete duplas, aliás. Quatorze pessoas. Porém, como com o número ímpar não dá para fazer nada. O número sete. Então, a gente fez aqui um sorteio. Sorteio não. A gente fez uma votação. Não é? A gente fez uma votação. E o povo escolheu quatro duplas. As quatro mais votadas foram essas daí que vocês estão vendo na tela. Heavy, Nord Spear, Albatros e Legios, Ronald e Ian José. Kud e Kevin. Kud e Kevin. Opa! Ana disse, quando vão prosseguir com o torneio? Quando a gente definir aqui a dupla, né? Por exemplo. Vamos supor que hoje vença aqui. Kud e Kevin. Vamos supor. Uma suposição. Vamos montar aqui. E vamos supor também que vence do outro lado Albatros e Legios. Legios é tão burro, né? Que é capaz de nem ganhar. Pronto. Então? O cara com a foto do homem mau aqui no lugar da sala. É o Nord Spear. Vamos supor que eles vençam. Então essa será. Aqui, ó. Eles vão disputar, né? Essas serão as duplas que vão disputar a vaga na repescagem. Vamos supor, então, que o Legios deixe de ser burro e ganhe. Ele e o Albatros vão vir pra cá, ó. Pra esses dois espaços em branco. E vão jogar contra você, Ana. E o Martins. Entendeu? Sim! É assim que funciona a repescagem. Por hoje teremos Ronald e Ian contra Kud e Kevin. Depois, outro dia, teremos Heavy, Nord Spear, Albatros e Legios. Porque o Heavy, por esse horário, ele está estudando agora. Então a gente vai vendo aí... Abraço, Heavy! Quando for possível. Um abraço, meu querido Heavy. Certo? Ó, o Kevin chegou ali. A gente tá nos subs. Vamos para o Ao Vivo. Pronto, trocamos de estúdio. Vou trazer o Ian. Aê! Agora! Conseguem falar? Alô! Alô! Ótimo! Aguardando aí o Ronald e o Kevin. Dei mensagem aqui pra ele já. 5h41. Bora, Ronald! O Ivan falou ali. Nord Heavy é uma ótima dupla. São agora cinco horas mais quarenta e cinco minutos. Quando ele jogou com você... A ruta de hora certa é uma ruta do Mara e Sol. É bom pra ajustar o relógio. É, Angelo Cabel. Quando ele jogou com você... Não era o Legios. Era o Legos. Ah! Quem é? O Kevin! Alô! Chegou! E aí, meu querido? Oi, tudo bom? Tudo bom? Finalmente o Ian arrumou a fibra ótima dele. Agora... Só falta o Ronald agora, hein? O Ian, meu filho? Olha, olha que linda a comunicação de pai e filho. Olha que linda. Estamos escutando bem? Sim, ótimo. Ah, então... Bença, meu filho. Oi, Ian. Oi, Maré. O pai pede a benção pro filho? Que mundo é isso. Mas eu falei. Não, é porque... Não, é Deus te abençoe, né? Ah, bom. É igual eu com o Ian Santana. Será que o Ronald vai pedir a benção pra você, Ian? Eu não sei. Não, não. Tá, eu vou mandar mensagem pra ele. Senão ele não vem. Vou ligar aqui pra ele. Tinha que ser o Ronald pra atrasar. Ah, deixa o menino. Às vezes ele tá preso lá no trânsito. Se os caminhoneiros estão fazendo um bloqueio lá em São Luís. E ele foi comprar pão aonde? Na BR-101? Não, vai que os caminhoneiros bloquearam a entrada da padaria. Estacionaram o caminhão na frente da padaria. Vamos lá, vamos lá. Olha, o Kevin já tá online. O que é, Kudi? Com o bloqueio das BR, não deu pra chegar farinha, né? Pra fazer o pão. O Maciota perguntou, o Kevin tá melhor da hemorroida? Ah, hoje eu não tenho nenhum problema não, família. Então será que você vai ganhar hoje? Não, acho que eu vou perder. Não, é o contrário. Toda vez que você vem com um problema no rabo, você perde. Ah, então hoje eu ganho, é verdade. Narcisa, você é muito bonzinho, Ian. Valeu, valeu, valeu. O Ian é muito foda, né? Eu gosto muito dele. São seus olhos, são seus olhos. Laininha, hoje Kudi Kevin... Vocês falam isso? Vocês falam isso porque vocês não me veem todo dia aqui. Todo dia. É por isso que eles... É, porque a pessoa vem de vez em quando, aí fala, Ah, ele é tão querido. Agora eu, Luciano e José, que estamos todos os dias aqui, ninguém aguenta, entendeu? É isso aí. Abraço, Lucena, eu vou lhe derrotar. Eita, ameaçou. O problema é intimidade, Ian. É intimidade, é o pior problema da humanidade. Ó, o Ivan, manda um abraço pro Ian, gosto muito dele. Obrigado, meu querido. Sabe onde ele trabalha? A Record. Não era pra acusar assim na lata também, né? Pensei que você não sabia. Não, ele tá lá no grupo da Litoral também, a gente conversa uma vez ou outra. Eu, ele, o Enantes. Um abraço, meu querido Ian. Melhorou das hemorroidas? Sim, ele acabou de dizer. Sim. Usou a almofadinha aquela, né? Aquela de viagem que põe no pescoço, né? Que põe na nuca. Não, ela simplesmente, ela sumiu como se fosse aqueles caramujos, sabe? É, volta sozinho, às vezes. É. Às vezes é. Sem estar em calçada quente dá nisso, né, Kevin? Como é que é? Sem estar em calçada quente. Não faça isso não, viu? É, minha avó sempre falava. Não senta aí, não, tá quente. Vai dar dor de barriga. Minha avó falava. Mas geralmente a hemorroidas se expõe assim, por causa de estresse. É, estresse, é verdade. Ela fica falando, ai, não aguento mais. Aí ela vai pra fora um pouquinho pra respirar. Depois, quando tá tudo calmo, ela volta. Igual uma topeira. Ainda mais agora que eu achei meu carro, né? Agora tem que dar o jeito de comprar as quatro rodas, né? É, perdeu quatro rodas, mas recuperou a quinta. Quase perdeu a quinta roda. É, Deus dá com uma mão, tira com a outra, né? Tá vendo só? É, delay. Enquanto a gente espera, você poderia, por gentileza, mostrar o som do inferno de novo? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o programa. Lucena, chegou aí. Arthur, Lucena, do tamanho do Brasil. Cadê o Portugal pra comentar? Quer vir, Portugal? Lucena também, se quiser vir, venha. Eu vou aumentar o estúdio aqui, literalmente, né? É. Pra ele poder caber aqui. Pronto. Vou ligar aqui pro Ronald. De novo? Será que o Ronald morreu, hein? Não, eu não tinha ligado da primeira vez. Tô preocupado. Deixa eu ver aqui. Lucena falou. Tô na rádio, meu bem. E tá cabendo? Tá cabendo, Lucena? Tá ligando aqui, velho. Olha que ele ia amarrar. Rapaz, será que ele ia amarrar? Ivan Coenegos. O Kevin é de qual parte do Rio Grande do Sul? Vou ligar aqui com dois. Vamos lá. Eu sou de Canoas. Número chamado não existe? A pessoa que nasce em Canoas... Acho que é porque eu liguei esse 19. Ela nasce sentada no pau? Opa! Não gostei, não. Calma, não pode desestabilizar os atletas. E o Ronald desapareceu. Será que ele tá... 041-98... Isso, você vai dizer o telefone do Ronald? Não, só tô dizendo aqui o coisa. O coisa. O código. Será que o Ronald, nesse momento, tá em reunião com o Jorge Soros? Ah, esqueci que eu não tenho crédito. Puta que pariu. É por isso que ele não atendeu. Acabou o bônus. Acabou o bônus. Ligando o zap. Acho que o Zelensky convocou o Ronald, né? Pra guerra. Pra guerra, será? Ó, o Ivan falou. Meu pai morava em Novo Hamburgo, pertinho de Canoas. Tá chamando. Tá chamando. Tá chamando. Começou a chover aqui, pessoal. Se minha internet cair, você já sabe o motivo. Eu pensei que era chuvisco de estática isso aí. Era chuva. Oi, Sassá. Vou ler, peraí. A Sassá tá pedindo... Tá pedindo um oi pros vizinhos dela, porque ela está assistindo a live sem fone. Oi, vizinho. E tem vizinho aí? Alô, vizinhos! Boa tarde! O que é isso? Isso foi o Ian? Foi eu, agora mais. Meu Deus. Olha aí. Quem falou que ele é muito querido, olha aí. Viu? Bastou ficar mais cinco minutinhos. Pra dar um susto, pra dar um susto, pra dar um susto. Um susto no fígado. Faz o Ronaldinho não atendeu, não. Onde é que ele tá, bicho? Tá vendo? Vocês confiam. Até os meus vizinhos aqui estão ouvindo agora. O último que gritou assim na cal foi banida. Foi expulso, viu? Nunca mais voltou. Cadê? E o que mais me admirou nisso aí é que a Sassá tem vizinho. Porque eu sempre imaginei a casa dela igual a casa do Coragem, o cão covarde. No meio do nada? Um abraço vizinhos. Mas é o vizinho mais próximo que fica a cinco quilômetros, né? Olha o barulho da chuva. A ASMR pra vocês dormirem. Ah, meu filho, não atendei mesmo não, viu? Eu acho que ele morreu então, viu? Não atendida. Eu falei com ele agora há pouco. Peraí. Eu vou ligar também. Liga, eu acho que você ligando do normal, ele atende. Porque eu não sei se ele tá num lugar com internet. Tá, peraí. Portugal falou, já vou aquecendo. Já vou ir. Olha que burro. Sabe nem escrever. E tá querendo jogar. Você poderia dar um jeito no chiado aí, por gentileza, meu querido? Opa, que susto. Isso aí não é mais chuva, não. Isso aí é chuva de meteoro, isso aí. Não, é chuva aqui, velho. É porque eu tô mexendo aqui nos negócios também. Tá. Vou me montar aqui. Daqui a pouco eu volto. O Ian tá cansado, né? Será que ele tá correndo na chuva? Aí, meus queridos. Tá fazendo a chuva pra parar, né? Tá vendo, meus queridos Kevin e Kudy, vocês do Sul, né? Vão jogar contra dois vizinhos do Nordeste. Vocês estão vendo como é a internet do Nordeste. Aí chove, cai tudo, cai a energia. O Ronald, com essa chuvinha, já desapareceu, já. Um minuto chovendo, já tá desaparecido. É assim, tá vendo? Teremos Sul contra Nordeste. E vamos tentar ligar pra ele de novo. O João é o nosso país, né, Kevin? Chamando. Sim. O João é o nosso país, né, Kevin? É, faleceu o Ronald. Infelizmente. Foi encontrado dentro de um bueiro. Todo encharcado. E agora, o que faremos? Teremos duas opções. Uma delas é esperar, mas isso ninguém quer, né? O Ronald que se lixe, o Ronald que coma cocô. E a outra opção é... Ian José pode indicar alguém pra ficar no lugar do Ronald, mas aí vai ser pra sempre. Se você ganhar a repestagem... Eu preferiria esperar. Eu preferiria esperar. Agora tem que ver com os concorrentes, né? O Kevin tem muito o que fazer. O Kud tem muita massinha pra mexer, pra brincar. Massinha de modelar. Eu tenho muita equipe livre, né, Kevin? É, mas o seu pai não tem, não. Então, depende deles. E agora? Eu sou um homem... Sou um homem de negócios e tenho família, né? Então, não tenho tempo, não. Viu só? E aí, Ian? Como faremos? Rapaz? Não sei. Tá. Kevin, você tem até que horas disponível? Olha! Tô olhando. Tô olhando. Olha! O tempo é só pra esperar ele dizer, né? A gente já perdeu metade do tempo. É que assim, ó. Se eu jogar, vou acabar jogando dentro do trem. Então, acho que o sinal vai... Então, a gente pode fazer o seguinte. Se todos os três concordarem, a gente remarca isso aí pra outro dia. Porque deve ter acontecido alguma coisa com o Ronald. Ele não é de sumir assim, não. Vocês sabem. Toda vez que eu ligo aqui pra besteira, ele atende na hora. E também... Só marca ele no grupo, né? E eu também não tô aguentando esse chiado aqui do Ian. Quando a internet dele melhorar um outro dia... É chuva, porra! A gente joga com toda tranquilidade, né? Aí o Kevin joga também no conforto, sem ser no trem. E pro Kud, não importa, porque ele não tem o que fazer. Então, agradeço aos três. Muito obrigado. O Ronald que vá a merda. O Ronald que coma cocô. Espero que ele esteja bem, né? Mas que ele vá a merda. Acabou o respeito. Primeiro que ele esteja bem. Acabou o respeito. Se ele estiver bem, aí eu vou esculhambar. Mas se ele morrer, eu não vou esculhambar, não. Se ele morrer, viu? O Maresso, você já vai encerrar a live? Não, eu vou ficar aqui. Não, porque é o seguinte. Eu posso fazer o jabá lá da tua participação na bodega? Pode, fique à vontade. É isso aí. Nesse fim de semana agora, o Maresso vai participar do Quem Quer Ser Um Endividado, que é um quadro lá no meu programa, Bodega do Maguila. Eu vou passar aqui o link para o Maresso divulgar, no dia e horário certinho. Mas você pode também acessar o site do programa, que é bit.do barra bodega, bodega com U, bit.do barra B-U-D-E-G-A. Tem lá a lista das afiliadas, né? Em todo o país, você vê a que está mais perto de você. E escuta aí a qualquer dia e horário lá que estiver passando, beleza? Tem também a Rádio Metró, na faixa de podcast, está sempre passando. E o Maresso vai competir com o Marcelo, Marcelo da Litoral TV. Está bem bacana e eu espero que vocês gostem também. É só procurar lá também no YouTube, no meu canal, Ian José Silva. Domingo, acho que umas duas da tarde, a gente posta lá a entrega do programa. Por enquanto é só áudio, a versão para a TV Aracati, não sei se vai dar tempo de editar. Mas, sempre é bacana e eu espero que vocês gostem. Valeu, Maresso. Bit.do barra bodega, bodega com U. Com U, pronto. Acessem. O Albatroz perguntou, Aracati? Sim, essa cidade é terrível. O Maresso já foi lá e disse que não gostou, não. Não volto nunca mais. Foi um almoço caríssimo. Nunca mais piso num lugar desse. Está aí o link. Acessem. Muito obrigado, viu, Ian. Eu espero que você... Valeu, Maresso. Estamos juntos. Deu uma comida de rabo no Ronald, que fez você vir aqui para nada. Também deu uma comida de rabo no... Alguma coisa deve ter acontecido. É, uma comida de rabo no governador também, que não ajeita essa sua internet bunda. Entendeu? E muito obrigado. Tamo junto. Valeu, valeu. Obrigado também ao Kevin e ao Kud, que vieram... Vieram, né? Vieram aqui para nada. Graças ao Ronaldo. Obrigado, tá? Valeu, Marela. Tchau, Kud. Tchau. Tamo junto. Olha, pai e filho nunca mais vão se falar. Eles só se falam aqui, quando o Jun tá aqui. Albatross perguntou... Quando é a minha partida com o Legios? A gente vai precisar marcar, porque o Heavy, ele tá estudando por enquanto, Albatross. Tá certo? O Heavy a gente perdoa, obviamente, porque ele tem o que fazer. Diferente do Ronald. Que o Ronald fica enchendo o saco no grupo o dia inteiro, aí quando a gente precisa dele, ele não vem. Pois é, estarei aqui ainda, fazendo merda. Aqui, ó. Dona Socorro, essa hora já deve ter ido lavar as calcinhas dela, né? As cirolas. Nosso torneio, a nossa repescagem fica para outro dia. Vamos novamente mexer no título. Pera. Pronto. É a nossa companhia. Segue aqui, como sempre. Vou até fechar o zap aqui, que eu não quero mais saber do Ronald. Olha, eu tô querendo jogar aqui um baralhozinho. Deixa eu ver. Talvez um roubamonte, talvez um... Qual é o outro que tem aqui? Aquele outro bom que tem? Ó, esses daqui eu não sei jogar nenhum. Buraco, eu não sei jogar buraco. Nem tranca. Cacheta eu sei. Albatross quer jogar? Quem quer jogar cacheta aí? Quem quer? E o caceta? Quem vai querer jogar? Opa! Tem humorizadora jogar, né? Ah, você ainda tá aqui, é, Kud? Ah, fiquei, né? Tá gostando? Tô. Você quer jogar alguma coisinha? Você que não tem nada pra fazer da vida. Ah, agora não. Agora não? Que horas? Você tá igual a Dona Socorro? Agora não. Ah, é que eu não vou poder não jogar. Por quê? Quem é que tá aí perto de você? Tá respondendo a namorada, é? Não, eu pensei que deu problema de novo. O PC deu problema de uma hora pra outra. Ah, eu ia jogar o domino no celular, né? E por que não joga o baralho no celular? E tem? Tem. Não tem, não? Se tiver, é o baralho. Deve ter. Acho que só tem domino, hein? A Ana falou assim, ó. Esse jogo parece ser meio bunda. Se a Ana acha que é ruim, então a gente vai jogar. E não tem nada de bunda que esse a gente já jogou muitas vezes aqui. Vamos lá. Mesa... Mesa 10. Eu estou na mesa 10. Se entrar alguém desconhecido, eu vou xingar e depois vou banir. Pode vir, ô Batroz. Se quiser vir, ele já tá ali na sala de espera. Boa tarde, Marés. Alô. Alô. Tudo bom? Tudo bom. E com você? Eu tô de boa. Aí sim. Vamos jogar uma cacheta? Vamos. Tá com a mesa? Tô na mesa 10. Aí, quem quiser do chat pode vir. Portugal. A Volcarona tá perguntando se vai ter apostas. Sim, vamos aguardar o pessoal entrar pra gente abrir as apostas. Tô instalando aqui. Tá instalando. Beleza. É o cacheta, né? Isso. Só, Zé. Daí o Ronald chega agora pra jogar. Se ele vir aqui, eu vou esculhambar até a sétima geração. Cheguei agora. O que foi que aconteceu? O Ronald pipocou. Ele morreu. Ih. Não atende ligação. Não responde mensagem. Será que ele tá na manifestação? Será? Não. Ele teria me avisado. Eu falei com ele. Era 3 da tarde. Ele falou. Tá certo. Eu vou. E nunca mais veio. Não morra. Não morra não, Ronald. Se você morrer, o seu espaço na programação do Teleton vai ficar aberto aqui. A gente vai ter que pôr alguém pra substituir. Ó, o Dark chegou agora. Pois é, Dark. O Ronald sumiu. Tá desaparecido. Quem é esse aqui? Tudu. É você, Kud? Sim. Ah, ele veio rapidinho, mano. Temos uma vaga, hein? Quem que é? Mesa 10, cacheta. Lancei o calvão, né? Que lindo, né? Homenagem ao Dark. Você seria assim, Kud? Eu não. Como é o seu cabelo, Kud? É baixinho? É igual de presidiário? É... Aquele bem raspadinho, né? Como é? É normal. Degradezinho. Degradezinho! Ai, Kevin, seu filho aí. Ah, mas tem nada a ver. Nada a ver. Tudo sem graça aí. Isso é uma bichona! Tipo, militar. Imagina um militar falando. Meu penteado é degradê. Leva logo um míssil no rabo do general. E ele mesmo taca no zero, mano. Ó, quem é esse que entrou aqui, hein? Tu é? Iniciar? Lucas Souros. Lucas Souros. Ah, é fato. Esse não é aquele ator da Globo? Eu não vou jogar com ele. Não quero jogar com ninguém, não. Vamos pra outra mesa. Não conheço, não jogo. Não tenho tempo pra perder, não. O cara ficou no vácuo lá. Vou na 11. Não jogo com a ator da Globo, não. E eu quero que a paz dele ir pra lá. Tu vai ver. Não, se ele vier aqui, eu vou xingar. Ó, o Kevin tá falando de... Ó, ele veio... Peraí que eu vou xingar. Tonto. Sai daqui, seu merda. Saiu? Ah, nem falei. E ele já... Mas pelo menos ele entendeu o recado, né? É, e vem aqui pra xingar. Ai, arrumar o que fazer, seu merda. Lavar uma louça. Até o Kud ficou. Ia mandar uma rima no chat, é porque ele saiu a tempo. Ai, ai, ai. É o quê? É aqui que estão fazendo um torneio de dominó. Por que vocês não jogam o Uno? O Eu Traplico, falou. Ah, não. O Uno não. Quem é essa? Ih, vai entrar um monte de mundiça aqui, ó. Deixa, vem Kud. Deixa a mundiça aí pra ver. É bom que a gente xinga bastante. Você conhece? É. Não, será que é Ju de Juliana Bond? Nossa. O que aconteceu com a Juliana para ficar com essa cara? Pegou a letra? Olha o clique dela. Ah, é o Nathan Mael. Esse aqui é o Nathan Mael do chat. Então vamos expulsar a Ju, aí você entra, Kud. E o Nathan Mael também. Você não conhece não, Albatross? Essa aí? Essa Ju? A Ju. Né, essa aí eu não vou cair. A Ju, meta que comeu o teu cú. Começa a 10. Eu só anotei. Anota aí pra fazer com o Ronald. O próprio Zé. Um abraço, meu querido. Ih, o Kud vai ser minha dupla. Venha, Nathan Mael. Venha. Dupla? Mas não é dominou? Ah, isso aqui é solitário, né? É, cadê um pouquinho. É mesmo. É verdade. Eu nem lembro mais pra falar a verdade. Vem, Nathan Mael. Antes que chegue o cara chamando a gente de tontão. Não falem palavrão, porque eu vou rezar daqui a pouco. O terço do dia. E vou ter de pedir por vocês. Quem falou? Eu traplico. Seu nome já é um palavrão, meu querido. Tá agora, finalmente. Vocês poderiam ser mais family friendly. Aqui tava pai e filho agora há pouco no dominó. Como não ser mais família? Olha, estamos aqui com o Albatross. Aqui com essa foto de marginal tem o Nathan Mael. Aí aqui com a foto do calvo é o Kud. Olha, eu já vim, ó. Opa, olha. Essa aqui, Brasil. Essa aqui é importante, ó. Cadê? Deixa eu ver. Ah, você tá vendo, né? Pera aí. Não, eu tô no jogo também, então. Não, eu não confio no Kud, não. Vem com a colagem aberta. Como é mesmo aqui? O Coringa é o 6, né? Ou é o 5? É o que vem depois. Vem depois, né? Ah, boa. Aí, ó. Pro cara que disse que vai rezar daqui a pouco. Gostou do GIF? Ah, eu quero agradecer aqui, ó. Ao meu querido The Shark Master. Que ele me mandou um presentinho. Olha só que foda. Ele me mandou este jogo. Draw Full 2, Albatross. Esse é bom, hein? Esse é bom. Conhece, não? Esse a gente já jogou no Discord, fora de live. Obrigado, The Shark Master. Boa tarde. Estou mandando mais uma sugestão para o catálogo de programas da TV Maressol. Aproveite que os jogos comecem. Ele falou. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Peraí. Eu vou descartar essa que está repetida. E safoda-se. Esse jogo é bom. Só que, para trazer para a live, eu tenho que trazer só pessoas confiáveis. Porque ele é um pouquinho, digamos assim, né? Family Friendly. Eu sei. Eu tirei o GIF. Eu vou colocar outra coisa. Vou colocar sabe o quê? É o quê, mané? Putz, joguei o Coringa. É o quê, mané? Eita puta que pariu. Luiz do som para tampar as cartas. Pronto. Fez o quê, Kud? Jogou o Coringa fora, foi? É. Mas é o Coringa fake, né? Aí o Natana caiu. Desestabilizando os oponentes. Para mim, o Closed Caption ficaram na frente das cartas de qualquer jeito. O Vitório falou. Lois of the Sound. Muito bom. Vamos lá. Estou aqui na mesa com um cearense. Um Maceioense. É assim que fala, é? E o Kud, que é do Uruguai. Olha, venceu o Albatross. Não tem problema não, não tem problema não, não tem problema. Só estou me aquecendo, só. Já derramei minha água, tudo aqui na mesa. Mas está tudo bem. O Kud do Uruguai? O Pedro Gouldan está perguntando. É Kud? É. Como é morar no Uruguai? Não, eu não moro no Uruguai. Nossa, quanto pedido de amizade. Quem é a Ariel? É a Pequena Sereia? Aquele que comeu o teu alívio. O que é isso, Kud? Você acaba de perder tudo o que você conquistou aqui. Ah, não. Ah, sim. Ainda joguei uma carta que eu não queria jogar. Perdeu o crédito social. Deixa ele. Minha resposta virá. Ai, joguei o Corinthians. Ainda bem que o Natan Mael não está na cal, né? Porque o sotaque dele é terrível. Não tem quem aguente. Ué. Ah, não. Que susto. Que susto. Vou jogar essa merda aqui que eu não presto. Para mim, eu presto. Meu pau na sua testa. Virou. Virou o jogo das ofensas. Boa tarde, Vral. Do nada o Vral aqui. Tudo bom, meu querido? Estava cochilando. Boa tarde, galera. Olha. Aê. Boa tarde, chat. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Alba. Quem mais que está aqui? O Pelo Assusto. E aí, Vral. Ah, o Kud está aqui. E aí, Vral. O Kud estava aqui. E aí, Kud. Está gostando? Estou adorando, pô. Estava aqui. Que bom, meu querido. O que é que ele é? Hã? O que é que ele é velho ali, não? E cuidando das... Escolhendo as cartas? Quem que é? É o Luiz do Som. Jesus amado. É o que, mané? Olha, ele fala. Tem no Soundpad. É o que, mané? É. Só para quem está na live. É o que, mané? É o que, mané? Eu matei no... Eu matei no navegador. Eu sou uma fula. Você joga uma cartinha? Eu? É. Não, não jogo nada. Por quê? Não é a minha área. Qual é a sua área? A minha área agora é ficar jogando caminhãozinho só. Ah, ainda bem que você abandonou o New World, aquela merda. Eu tenho que jogar lá com os minis na outra hora, mano. Não, eu vejo. Pode jogar New World. Quando você fica um pouquinho longe daquele New World, vem os caras tudo atrás. Ei! Me deixa... É, deixa a gente sabinho aqui. Eu vi ontem na sua live. Eu vejo os três. Vejo três logo. Bora jogar. E ele não voou. Bora jogar. Eu não voou, não. Quero ficar no meu caminhãozinho aqui. Esses saltos ornamentais com o caminhão pulando. Não é que pode. Que amigos terríveis te chamando para droga. Olha, Roberto Marinho Traficante, Vitório, falando. Boa tarde, Vral. Boa tarde. 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 5h30 é o horário oficial de fervir a água para fazer o café. Ai, pera aí que eu vou jogar uma. Pera, pera aí. Vai essa aqui? Não. Essa não. Vai essa aqui, ó. Vai. Obrigado, Esmaldo. Eu soube de presente para... Gregoriri. Quem é esse? Nunca vi. Muito obrigado, meu querido. Pera, deixa eu ver aqui. Tá, essa aqui. Ai. Qual é a minha posição na fila? Eu acho que é o primeiro, Esmal. Tem ninguém na fila, não. É porque esse aqui é cacheta. Acho que o povo acha mais... Opa, opa. Bate. Gostaram? Não. Não. Tá bom. Vou abrir as apostas. Então, já que eu ganhei... Né? Já vou abrindo aqui. E você, Albatroz, como é que estão as suas lives? Deu uma normalizada. Eu entrei em contato para reclamar com a internet. Eles nem vieram a ajeitar. De lá mesmo fizeram a configuração e até agora... Vocês estão tudo quase internet bunda, né? O que que tá acontecendo com o Nordeste 2? Como é que é pod? Faça de vida. Mas, fora isso, as suas lives, assim, no modo... Vamos falar, assim, sobre a execução. Você está gostando de ser um streamer? É legal. É legal? Você gosta do contato com o povio? Bom. Eu gosto mais de abrir live jogando e... Aparece alguém no chat para conversar. Também está de boa, já. É que é bom. Eu ando percebendo que... Muita gente está começando a abrir live. Né? Eu não sei o que que motiva essas pessoas... Que do nada falam assim... Hum... Vou abrir live. Por quê, né? Por quê? Não entendo, não. Tem muita gente. E ainda tem outras por vir. Ainda tem o Lucena, que diz que vai começar a fazer live. Tem gente que... Eu não vou bloquear. Tem gente que a gente... Você vai bloquear? Eu tô sacando. Eu tô pedindo o saco. Tem gente que a gente nem imagina, né? Fazendo live. O que tá fazendo agora? Sassá falando, tem eu! Sassá vai fazer, é? Portugal falou, queremos dinheiro. Queremos dinheiro. Não sei, mano. Vitória falou. Sei, mano. Acho que eu vou abrir live. Essa eu vou querer. Ensinei como... Ensinei como fazer a maracotaia do SPC e Serasa. Kevin falou. A live do Albatrosse foi atemorizante. É, o Kevin ensinando lá umas coisas a mais perigosa. Moça Silva falou. Dinheiro. Dinheiro. Ah, então vocês estão tudo com os olhos grandes, é? E a diversão? É. E o entretenimento pro público. É, mas era enquanto jogava um roquetezinho, né? Roquetezinho lá. Não, você... Você eu sei que faz pela diversão. Disseram que você abriu mão de certas coisas. Eu? Que homem humilde, é você mesmo. Tipo? Coisas relacionadas a caixinha. Não foi? Ah, essa questão de subs e beats. Isso. Sei lá. Não, é só pela diversão mesmo. Quem quiser dar lá, pode ficar à vontade. Mas, não de boa. É assim que eu falo. Quem quiser, é igual dízimo, né? É. Mas, só que tem igreja que o pastor fala, me dê. Já vai com a sacola. Mas, quem quiser, dá. Quem não quiser, não dá. Né? Eu não vou ficar pedindo coisa. Se eu não ofereço nada em troca. O que eu tô oferecendo é a diversão minha, né? De quem vem e de quem assiste. Aí, se a pessoa não tiver com o que gastar, aí pega e joga uma moedinha aqui. Então, tá. Olha, ganhou. Né? Tamar ganhando. Eu não consegui fazer um jogo. Porra. Esse foi triste mesmo. Mas, é que tem gente. Não daqui do nosso meio, né? Porque eu não sei como é a cabeça de cada um. Mas, tem gente que fala. Vou abrir live porque é dinheiro fácil. Porque se eu colocar uma meta, atinge logo. O povo dá dinheiro. Porque sub, não sei o quê. Só pensa em sub, beat, pix, não sei o quê. Eu não sei conversar e jogar ao mesmo tempo. Tô me lascando aqui todinho. É verdade. Né? Mas, isso aí o povo percebe quando é assim. O povo percebe na hora. Percebe logo, mano. Quando o cara vem com a mesma coisa de sempre. Obrigado, desgraça. Hoje eu vou jogar LOL. Aí fica assim. Ah, aí. Meta pra comprar skin. Né, bro? É, só isso. Meta pra... Placa de vídeo. Pra jogar LOL. Ah, não. Joga LOL, não. Desinstala. Vende PC. Abre live disso, não. The Shark Master. Se der tudo certo, vou começar a fazer lives também em breve. Tá vendo? Aí o pessoal cresce o olho. A gente percebe logo. Ah, merda. Pra mim, mano. Eu abrindo live e chegando alguém pra ficar só conversando de boa, já tá suficiente. Já tá jogando mesmo. Abre a live ali. Assim que é bom. Se tiver uma pessoa, se tiver dez, se tiver cem. Mil, não. Eu não quero mil, não. Mas, né? Se tiver... É só o Mário Sola tendo que dirigir no Eurotrunk. Ele é um chat com mil pessoas falando. Se tiver uma pessoa conversando lá sozinha com você, já tá muito bom. Não, e essa semana eu abri, aí chegou a dar 17 pessoas e não tinha recebido rádio nenhuma, mano. Assim, 17 pessoas foram lá, veio. Tanto que eu fiz até o primeiro sorteio. Eu nem sabia mexer no Streaming Elements. Fui lá fazer na hora, mas ainda bem que deu certo. Tá vendo? É aí que você vê que realmente você tá fazendo um negócio bom. Porque o pessoal veio naturalmente, entendeu? Não tem ninguém ali. Obrigando, nem pedindo dinheiro, né? Ninguém gosta de chegar num negócio e tá... Me dá dinheiro aí. Me dá um dinheiro. Tipo assim, né? Tu sabe que no Streaming Elements a gente não pode definir quem que vai ganhar. Mas tipo, lá eu tava torcendo muito pro Ledges ganhar, que era o Eurotruck e ele não tinha, mano. E foi o que ele ganhou. Ele ganhou. Merecido. Bom que ele vem jogar com a gente nas próximas. Sim, ele tava em calo. A gente tava tudo em calo na hora. Ficou muito alegre. Muita gente ganhou o Eurotruck aqui já na minha live, na sua, na do Dark. Caramba, eu não tô sabendo jogar. Eu não sei. Eu não sei conversar e jogar. Meu processador da cabeça é Dual Core. Tá fervendo já. Vai, deixa eu ler o povo. Eu também tô conversando aqui, eu tô só fazendo merda no jogo, não tô pensando isso. Acho que ele vai passar umas três cartas aqui já. Aqui, meu, meu com meu, seu, Angelo Carvel. Ana, mentira isso, nunca vi isso em live de LOL. Só de ver live de LOL já tá errado, né? Marciota, quando eu abri a live, a melhor coisa era quando eu tinha duas ou três pessoas trocando ideia lá. Ai, pera, pera. Ah, isso aqui eu não vou precisar. Vou, vou sim, vou sim, vou sim. Joga essa fora. Agora estou recobrindo meus pensamentos. Eu ganhei meu caminhãozinho aqui e dei Lotus. Olha aí, tá vendo? Eu nem lembrava, muito foda. Hoje, duas pessoas ganharam R$25 no sorteio, nunca ganha. Um sorteio que era pra ser nunca ganha, né? Que não era pra ter ganhador nunca. Hoje em dia já tem gente ganhando dinheiro. Presta atenção no jogo. Eu dei R$70 para o falecido comprar e nem rodou no meu PC, Kevin falou. Para o falecido. Ah, eu lembro, um cara comprou pra você o jogo. Opa, essa é boa. Joga essa fora. Ah, não. Pronto. Cadê? Polvo. Comentário antigo. A fatura do meu cartão está explodindo por causa de vocês, o Kevin disse. O entretenimento que se lixe, a Ana disse. Então, Ana, você só vai assistir as minhas lives se der R$50 por dia, a partir de agora, então. Não vai ter entretenimento nenhum. E vai ser só uma tela parada aqui. Um PNG. É. O logo da Maré é só. Delay, você me deixa abrir live de dominó com o Portugal. Mas por que você merece isso? Você não merece ser algo tão horrível. Maré, você me tira uma dúvida aqui. Pois não. Nesse jogo pode ser 10 valete e dama? Pode. Porque é 10, 11 e 12. Pra que que eu fui dizer? Então deu certo. Pô, tá vendo? Isso é o problema de ser honesto no mundo. Ai, ainda fez um 666, ó. Eu acho que eu peguei tanto 6 que dava pra ter feito dois jogos de 6. Até agora eu não consegui abrir as apostas ainda. Só conversando merda. Vai, quem ganha? Kud. Albatros. Natan. E Maré é só. Pronto. Pera aí. Vamos lá. Cadê, cadê? Eita, puta que pariu. Ai, vai acabar o tempo. Eu nem vi minhas cartas. Ai. Olha. Se o Albatros não fala o nome do protótipo também, não podia jogar no 666, Mo Silva. Se eu não falo não, é o nome? Não, não. Digo não. Porque o diabo vai aparecer, é? Já vou lá pegar café. Quero dizer mesmo. Não, disse que se você disser, José, 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 o diabo aparece. Muito cuidado. Vou jogar essa fora aqui, ó. Então eu imagino quando eu dou ban em alguém, que eu coloco aquele slide do banido. Você deve puxar o PC da tomada, não deve? Não, não. Não? Então tá bom. Cadê? O povo estava postando. Deixa eu ver como você tá na... Olha, que tela. Tá bem pouquinho poluída, né? A tela. Não, é porque às vezes, tipo assim, mano. Eu tô, às vezes, fazendo live, aí às vezes tem muita pessoa do meu lado, mano. Aí, tipo, se eu cito uma palavra dessa aí, a pessoa vai lá pra mim. Aí, como que eu vou explicar, mano? Que o nome do cara escolheu. Como que eu vou explicar? É verdade, né? Tem muita gente que pensa assim também. Porque é tanta barbaridade nessa emissora. Sim, Corona Vitor, vou zerar amanhã. Então aproveita aí os últimos momentos de Atomalacas, viu? Todo mundo. Porque já me chegou aqui. Ah, eu não queria essa. Vou descartar, joguei à toa. Muitas pessoas já vieram até mim falar. Ah, e a minha mãe, ou a minha esposa, ou a minha avó te odeiam, TV Marisol. Aí eu falo, por quê? Nunca fiz nada pra ninguém. Aí, ah, é porque elas me veem na televisão. Aí fica escutando você falar um monte de bacharia. Aí fala, ah, você já tá assistindo esse miserável? Principalmente mãe. Mãe e esposa são as que mais escolhiam, vamos saber? Por que será, né? Uma TV tão familiar. Uma TV tão de família. Porque você é subversivo, Marisol. Pessoal, o que é subversivo? O que é isso? Alguém sabe aqui na cal? Ninguém sabe. E agora? Isso é que dá. Tem um elenco composto por burros. Ninguém me ajuda. Ah, não. O que foi? A Aurora chegou aqui, eu tava olhando pra ela e acabei soltando um 3 de dourado. Que susto. Pensei que tinha soltado uma bufa na frente da sua filha. Acabei soltando 3 e percebi que era o Coringa. É. Peguei, né? É assim mesmo. TV de família, só se for da família, é sacana. Não sei, espero ter ajudado. Ninguém sabe o que é subversivo, Narcisa. Então traduz aí. Significa que você é indisciplinado contra as regras. Eu sou assim, é? Isso é bom ou é ruim? Narcisa, você é muito culta, Coronavita. Que mulher pra falar bem, hein? Olha, mandaram ali, ó. Subversivo. Aquele que prega ou executa atos visando a transformação ou derrubada da ordem estabelecida. Revolucionário? Não, não sou não, Narcisa. Apaga isso aí. Credo. Rebelde? Não. Eu tenho um pai. Opa. Olha! Eu peguei o Coringa! Eu não ganhei porque eu não botei tô na boa. Porque eu vou ganhar pelo sétimo que rolou do outro lado. Aí, ó. TV Maresol e Albatross com 7 pontos cada. Diga, Kud. Esse jogo de merda jogou a carta errada. Perdi. Com 3 Coringa na mão. Quem vai Coringar vai ser você, pelo jeito. Eu vou. E o Ronald, hein? Morre na tarde de hoje. Até agora não respondeu nem no zap. Você é revolucionário em termos de tweets? Sim, Narcisa disse. Ah, olha. Vou ficar emocionado desse jeito. Aqui eu faço o que eu gosto. Aqui, ó. Uma live de baralho. Quem é que para e pensa? Então, aí a pessoa que ela... Quando a pessoa vem com ganância, aí ela tenta ir por onde tá se ganhando dinheiro, né? Vou pegar essa aqui e joga isso aqui fora. Tipo, se você for na home da Twitch agora, só tem... Com certeza você vai achar alguém reagindo ao dança gatinho. Ó, vai dar namoro. Eu tenho certeza que alguém vai reagir. Que alguém tá reagindo a isso nesse exato momento na Twitch. Por quê? Porque o cara que faz isso ganha muito dinheiro, né? Ele caga e limpa o rabo com nota de dólar. Aí, um pobre miserável que tem um PCzinho Intel i3 fala Ah, vou fazer também. Ô, Coringa e Marismo. Cala a boca, Kudi. No Minha Tazani não, Kudi. Quase que eu pegava mesmo o seu sacanagem. Mas ou ia precisar, ó. Ó, merda. Né? Aí a pessoa fala Ah, vou... Eu quero. Eu quero fazer isso porque é o momento. Aí vai lá no chat dessa pessoa não tem ninguém. A coisa mais triste do mundo deve ser uma pessoa reagindo a um vídeo sozinha. Sem ninguém no chat. Tá aí, Kudi. A dama. Pode pegar. Pega aí a dama. Pega o coração de uma dama. Né? Aí, esse é o pensamento da pessoa que vai primeiro no dinheiro e não na diversão. Quem quer se divertir pega um jogo Google faz alguma coisa que adverte primeiramente, né? Que advirta. Qual que eu jogo no lixo? Olha esta... Um bucetona aqui. Na minha página inicial só tem live de Kodi e CS e eu nunca vi nenhum dos dois. Angelo Carvel. Mas se a pessoa se divertir com o LOL. É, porque tem também muitas pessoas que jogam sozinhas em casa como algo... como alguém comum, né? E aí ela pega e fala Vou transmitir pra quem quiser assistir. Vem aqui assistir e pronto. E aí ela joga sem compromisso. Quem faz isso é o Kevin de vez em quando. Ele tá jogando lá os jogos dele. Aí ele pega e fala Vou abrir uma live. Olha lá. Ele falou muito específico. Mas ele não quer saber de ninguém nem comentando no chat. Porque ele só quer abrir por abrir. Aqui, peraí. Peraí que eu vou responder vocês. Peraí. Pronto. Adverte, ó. O pessoal tá falando. O Ministério da Saúde adverte. Deve ter caído a luz do bairro inteiro do Ronald. Acho que o Maranhão se afundou. No oceano. Vou fazer live reagindo. Portugal diz isso. Reagindo a propaganda da Ultrafarma. Os melhores remédios. Mas se a pessoa... Isso aqui eu já li. Morios. Minha live é divertida. Morios diz. Aí o Morios abre live? Explicando o que ele estuda na faculdade dele. Porque assim ele mesmo se ajuda, né? Assim ele aprende o assunto melhor. Assim, fixa melhor. E quem estiver assistindo pode até aprender as coisas. Eu ainda não assisti a live dele assim de PowerPoint. Eu assisti ele jogando. A live dele é boa. É? Ah, obrigado. Eu tive que sair porque tá acabando com a minha produtividade hoje. Tinha um lugar de trabalho pra entregar e eu tava lá assistindo e eu tive que sair. Aí, ó. Pra quem gosta de uma live culta siga o Morios. Pera aí que eu estou a pensar. Ah, ah. Ah, o Kevin. Não sou streamer. A gente sabe. Ih, Kevin. Se tu falar que não é e vai pegando. Eita. Ele é. Tá bom. Ele é. Tem gente que faz live comentando o livro que leu. Ah, isso daí, Vitório, eu vejo como uma pessoa que não tem alguém por perto pra poder conversar. Às vezes a pessoa é tão chata, né? Que ela chega num amigo pra contar um livro que leu e a pessoa fala Ah, não quero saber. Vai. Vai pra lá. Aí a pessoa acaba ficando sem amigo pra contar as coisas. Aquele cara tão chato que os outros se afastam. Aí ele pega e abre live e o primeiro desocupado que aparecer ali ele despeja todas as opiniões. Ah, e este livro é bom porque não sei o que. Porque, ai. Pera aí. Ah, não. Essa aqui, ó. Joga essa fora. Joga. Puta que pariu. Pera, pera. Deixa eu organizar direito. Principalmente quando é mulher. Quando a mulher abre live na Twitch a pessoa não quer saber o que que tá acontecendo. Se tá lendo livro, se tá calada, se tá estudando, se tá trocando uma lâmpada. Sempre vai ter algum homem no chat lá. Você pode ver na home da Twitch que você vai ver. É verdade. Será que é agora? Ai. aguardando o jogador na boa. Quem é que tá na boa? Bati. Tome. Jogou o Corílio maior. Tome. Nessa merda. Sete pontos da TV Marela Sol. Quem ficar com zero primeiro morre, viu? Eu ainda não entendi como é o critério ali do ponto ali dos lados. Entendeu? Ali, a pessoa quem bate fica com o ponto maior e todos os outros perdem um. Entendeu? Até chegar no zero. Ó, o Nathan Mael tá com quatro, o Kud tá com três. Se o Kud chegar no zero, ele morre. Aí sai e entra outro. Portugal vai fazer live na banheira quando? O Vitório perguntou. Vai ser aquela banheira de seringa dos Jogos Mortais. Live no médico? É. Tem gente vendo mulher andando de busão, o Ivan disse. Hum, isso aí eu sei quem é. Quem é? Vamos zoar. Não, não vou ser X9 não. Seja. Mas o pessoal do Mo Silva aí vai entregar. Pessoal do Mo Silva, idosos do Mo Silva, por favor, ajuda aqui. Quem é que assiste? Os ólogos do Mo Silva. Os bucetólogos. Eita, puta. Se engasgou, Brava? Calma, eu não esperava por essa. Mário já ganhou 11 seguidores. Aí sim, Mário. O Morris é a nossa TV Cultura. Muito bom. Laininha, eu não sei de nada. Ih, o Ronald apareceu. Ele disse que deu ruim com o ônibus. Será que capotou? Peraí, deixa eu ver aqui. Não quero essa. Diz que teve que voltar a pé. Puta merda, teve que voltar a pé pra casa. Coitado do Ronald. Tá vendo como é o dia a dia no Maranhão? Vitória, tem taxista que faz live trabalhando. Aí a galera faz donate suspeito pra fazer ele passar vergonha. vergonha. Que tipo de vergonha? Vencer o Albatross. Que tipo de vergonha? Sentar na marcha? Aí, você tirou um ponto do cu de Albatross, tá vendo? Agora ele tá só com dois. Entendi. Cadê o cara que assiste live de pessoa dentro do ônibus? Cadê? Quem foi que falou isso aí? De quê? Quem foi que falou do... Taxista? Não, que assistia live dentro do ônibus. Ivan. É ele? É ele? O bispo tá sabendo disso? Não me diga que você gasta dinheiro lá não, Ivan. Não me diga. Ele mesmo se entrega. O Ivan assiste mulher pegando o ônibus. Vamos rir. E o pior é mulher dando golpe no ônibus ainda. Ela fingindo ser grávida. É o quê? Ela faz o quê? Fingindo ser grávida pra andar no ônibus. E se não for grávida não anda no ônibus? É pra pegar a preferencial, né? Mas tem que pagar a passagem. Ah, mas aí senta na cadeirinha preferencial. Ela tem que fingir ser velha pra não pagar a passagem. Não me diga que o chat paga não, né? A passagem dela. É que não duvido. Olha o... Olha o... Coisa aí. O Coringa aí, Kud. Eita, o Kevin disse fui processado hoje. hoje? Por que, Kevin? Quem foi que te processou? Tudo de uma desgraça na vida do Kevin, né? Perdeu o carro, recuperou sem roda, teve a hemorroida, aí a hemorroida se recolheu, agora foi processado. Que vida agitada. depois me conta no privado o que que aconteceu. Se quiser, tá? Se não quiser, não. Olha, ele vai abrir. Ixi, ele vai... Acabou de receber o processo. Espero que não tenha nada a ver com a TV Mareçó. Será que foi aqui, Brau? Será? Será, acho que não. Alguma coisa que ele falou aqui, será? Mas eu sei que o Kevin tava comentando no Twitter de um careca. Eita! Então foi. Puta, que pariu. E ele... É mesmo, ele anda usando a camisa com o logo da Mareçol estampada. Ele tava falando mal do Dart, então... Será? Pera, deixa eu arrumar minhas cartas aqui. Tá. É... Certeza que foi culpa da Mareçol. Deve ter sido um processo por ter usado aquela camisa. Fui eu que processei. Vai ver, o carro não era dele. Mas cedo tava se cagando. Isso porque teve oração hoje cedo em prol dele. Mô Silva diz. Não tá adiantando, não. Falaram no José três vezes. Pera. Aqui, ó. Essa, não. Joga fora. Tô com fome nessa merda. É... Vença logo, Kud. Apostei todas as atumbaladas em você. Narcisa disse, Kud. Sua torcida. Então vai perder todos, viu? Puta que pariu. O oficial de justiça bateu na porta. Não pode dizer em público não, Kevin. Depois cê me conta. Caramba, já vai dar sete horas? Caraca! Como é que passa tão rápido o tempo? Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Meu Deus do céu. Então vou ficar mais doze minutos. Não, vou ficar dezessete, dezesseis minutos pra fechar às sete. Jogo demorado. É, Esmal, acho que você não vai jogar hoje não, meu querido. Já está na hora da gente... Já está na hora da gente se retirar, Esmal. Ronquefuça. Nunca mais eu vi o Litoral TV. É porque ele está preparando as novidades. Então é bom vocês sentirem um pouquinho de saudade, porque aí quando ele vier com as novidades vai vir com tudo. Então aguardem que logo, logo ele está por aí. É bom que de vez em quando um de nós some, né? Tipo esses dias aí. Esse final de semana sumiu o Dark. Aí ele voltou, né? Voltou a fazer live agora. Aí tem vez que some a TV Mareçol. Fica três dias sem fazer live. Aí volta. É bom pra sentir saudade. Agora é a vez do Marcelo sumir um pouquinho. Aqui. Acho que eu vou... Ah! Bati! Eu sou muito bom. Meu pai me ensinou tudo que eu sei. Estão gostando vocês três aí? Porra, tá legal pra caralho. Tô odiando. Hoje o Kud já tá na beirinha e aí o Kud. Eu tô só ouvindo e tô gostando muito. Na beira do precipício. De novo a Mareçol com esse papo de sumir pra ganhar atenção. Sagita Fortis. Eu sumo porque eu tenho o que fazer, meu querido. Eu tenho minha faculdade, eu tenho trabalho. Eu já disse aqui mil vezes que eu faço live porque dá. O processo tá lá no grupo. O Móris também faz live porque ele dá. Opa! Se eu quisesse chamar a atenção... Tu trabalha, Mareçol? Se eu quisesse chamar a atenção, eu botava uma calcinha e rebolava agora. É o que, Kud? Eu trabalho? Eu trabalho. Por quê? Não. Eu preciso trabalhar se eu não faço streamer. Ser streamer não é trabalho, é vagabundagem. Pensei que você ia mandar uma piada boa quando você perguntou o seu trabalho. Não. Não tá no clima, não? É, não. Hoje eu não tô tô bom nas piadas. É, é. Ah. Se você quisesse chamar a atenção faria live vivendo vai dar namoro e os melhores momentos do Brasileirão. Meu Deus do céu. Ou então pegava um ônibus e filmava, né? É. Altos e baixos, né? Peraí que eu vou pensar. Ok. Ah, de novo essa? Bosta. As cartas são todas repetidas. Vai! Aí. Cadê? Faz live porque gosta de dar. É o Morius esse aí. Seu pai também joga dominó? Achei que era só sinaca. É esse que faz live estudando aí, ó. O Morius. Isso aqui nem é dominó, burro. É baralho. Você tá ficando doido, é, Morius? Digital Influencer é vagabundagem, TV? Sim. Só você vê a quantidade de gente que se considera assim hoje em dia. Sinaca japonês, Sassinzika. Segunda vai ter a sinaquinha, Mariusz. Vai. E aí, não, essa não, não joga essa fora, não. Aí. Foi pouco. O jogo não me obedece mais. depois eu vou ver o processo, Kevin. Não diga nada no chat, não. Pra não piorar a situação. É estranho ouvir o grafite cantando música do final dos anos 2000. O vocalista tem cara de que só ouve música dos anos 90 pra trás. É porque você não viu então ele cantando aquelas desgraças daqueles aquelas músicas de swingueira. E Albatroz venceu. Então o Kud acaba de falecer com 0 pontos. TV Marisol foi a campeã com 5. Albatroz com 4. E o Nathan Mael com 1. Vamos pagar as apostas. Continua? Não, já tá no último. Último o quê? Ele continuou, o Kud saiu aí com 6 até o último ficar com 0. Tá bom, vamos lá. Então não vou pagar agora não. Deixa eu ver aqui. Pensei que era o Coringa. Caramba, peguei um jogo bom agora. Eu também. Pena que vocês não podem ver porque o luz do som tá na frente. E o Ulster o Alba vai ganhar. Maldito Kud o Alcoldis. 6 horas mais 49 minutos. Resta. Ai, não. Eu joguei errado. Volta. Isso. Quase que eu jogo errado. TVzinha arrombada. Obrigado, Juiz Toshiro. Pensei que era o Esmal porque ele não vai conseguir jogar hoje. Não, não vou querer não. Uh, boa! Não! que pariu. Chamam o Maciota, chamam os advogados. Essa eu quero. Descarta essa. Some daqui. isso aqui. Isso aqui não é truco não, Angelo Carvel. Deixa de ser burro. É cacheta. Tá, eu vou querer essa carta. que calor da porra. Você que está chegando agora, hoje, no começo da live, a gente jogou contra a dona Socorro, a lendária. Ai, essa não. Depois a gente ficou esperando o Ronald aqui para jogar o dominó no torneio, mas ele faltou. justificou agora há pouco dizendo que o ônibus dele capotou, mas está tudo bem. E agora estamos aqui num baralhozinho, só conversando merda. Cacheta ou bocheta? É cacheta, meu querido. Eu pongo essa boceta. Nossa, Kud. Kud está estressado porque perdeu. Lembra, Marisol, quando fiz essa aí? Quase fui banido. Foi? Saltou o Coringa. Esse é o Coringa? Obrigado aí. O Albatroz que coma lixo. O Albatroz... Nathamael perdeu e a gente se empatou. É agora o X1 que a dona Socorro recusou. Agora eu vou prestar atenção porque o Albatroz joga bem. Vou focar 100%. Ninguém fale comigo. Nathamael foi eliminado. Olha, eu já vim com um jogo maravilhoso. Maravilhoso. Ah, eu já sei que eu me lasquei nesse aqui. Já veio tudo pronto pra mim. Marisol! Jogou o Coringa. O Alco perguntou de onde que essa dona Socorro surgiu. Do Mega Jogos, ué. Do Mega Jogos. Faço o dia jogando desde 2010. Bora. Opa, mas já... É isso. Batiu. O meu eu consegui fazer desde 1 ainda. Eu tô todo bugado. Só acaba quando zera, é? Puta que pariu. É. Lógico que a gente não vai embora. Olha quem chegou, Kaique Galeri. Tudo bom, meu querido? Muito obrigado, viu? Por você já sabe o que. Tamo junto. Esse aqui foi um recorde, viu? Nunca antes visto, ó, de batida. A batida mais rápida da história. E agora o jogo veio terrível. Alco tá torcendo, vai, Albatross. Ela nasceu no Mega Jogos? Sim. Em 1940, quando o Mega Jogos estava sendo fundado. Ai, quase que eu derrubo o copo de novo. Vai, 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 vai. Albatross, minha torcida é toda sua. Você vai querer? Opa! Vai querer a torcida dele? De quem? Do Vitório. Pode ser. Você quer a torcida dele? Opa! Não. Parou pra pensar. Mais rápida que a dor Ayrton Senna? O Dark perguntou sim, meu querido. O Dark perguntou, o que é isso, Alba? Tá pegando torcida assim? Pra desestabilizar o oponente. Torneio de cacheta, quando? se for nesse ritmo, se for nesse ritmo, não vai terminar nunca. Vai durar quatro anos o torneio. Pera, melhor pegar isso aqui, ó. Ai. O Alba tá concentrado e o Maressol tentando atrapalhar. O Alba está denunciando. Eu tô te atrapalhando, Albatross? Não, não. Então o Alba que se lixe, tá falando coisa que nem sabe. Você mora na cabeça do Albatross? Tá certo que é grande um pouquinho a cabeça, mas não dá pra morar lá dentro. Torcida de pimenta mexicana é bom, só já disse. O de dominó já demora porque o povo não aparece. Imagina o de cacheta, Vitória. É, o ônibus capota, a internet morre. Toda vez um imprevisto de alguém. Eu tô sempre aqui. Às vezes eu sumo uns três dias, né, Sagitta Fortis? Eu sumo três dias, hein? Pro povo sentir minha falta. Mas eu tô sempre aqui. Ah. Não. Ah, que canalha miserável. Empatou de novo. Acho que os dois vão terminar com zero, eu tô achando. Ah, meu jogo veio terrível nesta. Vamos tentar ajeitar. Bora, bora. Te mamamos, Marisol, dropente. Vontade de cagar dentro do ônibus, o Kevin. Isso aí foi o processo que causou. Eita, é minha vez. Tá tocando Bad Romance. Muito fida, né? Sim. Gosto muito dessa do Team Maya, Vitória falou. Coringa. pensei que era o Coringa. Saudades do Team Persa. Essa, essa daí, clássico, apareceu numa sinuquinha antigamente. Essa eu não quero. Oi, Sasa. Sasa. Tudo bom, meu amor? Amanhã de manhã tem live, viu? Aniversário da Sasa. Mare show. Compareçam todos. Todos convidados. Meia hora imitando a risada da Sasa. É mesmo, imitadores da risada dela, recomendo que vocês venham, tá? Aí, ó. Imitar, né? Amanhã. Imitar. Opa! Peguei o Coringa! Alighieri! E aí, Alighieri, como foi na entrevista? Como foi, meu querido? Me diga. Seis horas mais cinquenta e sete minutos. Ué, não consigo soltar a carta. Iiii... Ah, agora foi. Obrigado. Era essa mesmo que eu queria. Pronto. Gepolar. Que porquera! Dois anos de live arrotando todos os dias, Vral. E ainda tem gente que não aguenta. O que que eu faço? Peraí, peraí, peraí. GESG, era, mas agora quero descansar. Ah, tá, era essa carta que você queria? Ele mandou. Peraí, essa eu quero, essa eu quero. Peraí, essa eu quero. De novo. É, pega mais outro dela. Cadê o Alighieri com as notícias? Ele mandou ali, ó. Os gerentes não estavam presentes. Peraí, Alighieri, primeiro jogo, depois da sua vida. Pera. Será que eu quero essa? É, os gerentes não estavam presentes e eu, mais um monte de gente, fizemos o cadastro da GE. Ai, o Alighieri. Boa sorte, meu querido. 64 quilômetros, ele viajou pra ir lá. O GESG perguntou, GE é Globo Esporte? Alighieri vai apresentar junto com Alex Escobar. E o desgraça do ringue ainda rola ou foi um fracasso de audiência? Ainda rola, é um sucesso de audiência. O último que teve, eita, perdi. Puta merda. Vamos virar, Brasil, vamos virar. O último que teve foi o do primeiro turno das eleições, né? É. Mais foco, mais foco. Segundo turno? Não, o segundo turno foi o Lucena contra o Kud. Realmente teve, mas foi só um pouquinho porque estava travando, né? aí eu dei uma uma ajeitada lá para não travar mais. Não, não quero. Opa! As coisas estão melhorando. E o Fodidos na noite ainda rola? O Vitório está perguntando. Quando o Brasil menos esperar, vai aparecer. Legal. não foi descartado não essa ideia. Tudo. O que será que a dona socorro está fazendo agora, hein? Gochetes? Do nada. Será que ela está fazendo o que na vida? Está descobrindo se é mulher mesmo? Como é que eu vou saber? Investigação. Não, isso aí é perigoso. ver o Kevin recebendo a intimação. É, ela vai e manda a foto da rola. Como é que a gente fica? Aí tu vai ter certeza. Mas eu não quero ficar com essa imagem na minha mente. Quem é? Oi. Oi, Dark. Boa noite, amigos da Cal. Boa noite, Brasil. Tudo bom, meu querido? Bom, já que essa é uma live sem compromisso, vim aqui conversar com vocês. Aqui é uma live sem propósito, isso sim. Não tem mais compromisso, não. Tudo bom? Ronald morreu. É, fui de come, foi encontrado. Foi encontrado dentro de um bueiro do mar, todo molhado. Meu Deus. É aquele filme lá do rato que cai na... Por Água Abaixo. Por Água Abaixo. Mas ele é o Stuart Little. Como é que fala? Ele é o Stuart Little molhado. Muito bom. Boa noite a todos aí novamente. Eu tinha perguntado no seu zap, tá estudando, Dark? Ixi, eu tava. É porque eu tava pensando em fazer um negocinho bom aqui. Enquanto o Ronald chegava. Pera. Mas aí apareceu a dona socorro e me socorreu. Vou jogar essa fora. Que era analisar todo o torneio até agora. Tipo, uma dupla aqui, a dupla, Albatros e Legios. Aí a gente ia falar do histórico deles. Tudo, tava tudo pronto pra gente enrolar o quanto fosse necessário. Mas ainda tá de pé isso aí, que o torneio ainda tá andando, então a gente pode fazer nas próximas vezes. Você que é um excelente comentarista. Pô, aquele dia eu ia passar modéstia à parte, foi muito boa as análises ali. Eu gostei daquele dia. O povo também gostou. E olha que eu não faço a mínima ideia de dominó. Pra ver como pra comentar as coisas é só dizer as obviedades ali e dá tudo certo. É assim que muitos fazem, né? É. comentaristas comentaristas que não tem nem porte físico pra jogar. Isso. Tem um gordão gigantesco que nem joga, mas só fala, só fala. Tem um que puxa mais pó do que aspirador de pó. decidi pedido de futebol. Eu tô perdendo o Brasil. Eu não tô mais suportando. Boa noite, Kevin. Kevin me marcou ali. É boa noite, Kevin. Ele tá dizendo... Eita, o que é aqui? Ah, eu tava querendo comprar o Coringa dali de baixo. Boa noite, Dato. Boa noite, Coolde. O Kevin tava dizendo que foi processado. Depois a gente vai saber isso aí como é que foi. Falei que ia fechar a live 7 horas, já são 7 e 4. E eu ia abrir 7, já são 7 e 4. Ah, abre a sua que eu mando a rádio. Humilde. Ah, mas aí vai demorar um pouquinho. Não, não tem problema não. É o tempo que eu abro a figurinha. Deixa eu ver. Não, não. Esse vai embora, vai embora. Ou então, alguém dá um destaque aí no nick do Albatross, por favor, no chat. Pro povo saber qual é o canal dele. Aí o povo já abre aí, ó, uma aba. Eita, minha vez, minha vez. abre uma aba nova aí, o canal do Albatross e já fica de olho quando ele abrir. Pronto, obrigado, moderação. Boa, amor Silva. Valeu. sono já tá consumindo o cérebro do Maressol. Eu tô com fome. Estou com muita fome. Já tô com a perninha igual daquele cara de ontem no documento de troca. Tão fraco que eu tô. Chininha, chininha. o homem perna de bicho-pau foi visto em caracuzinho, viu, Albatross? A história da torcida lá eu ri muito, viu? Tá querendo uma torcida, veja. Homem linguiça, muito bom. chamaram de tudo, de homem linguiça, de homem mandioca, de homem salame. Homem salame, bom. Quem não assistiu, recomendo que não assista o documento Metrópole de ontem, tá lá no Maressol Play. Especial dia de finados. Ajudem o Albatross a sair do Ceará, Kevin disse. De novo, você ganhou? É, Brasil. A derrota veio. Lutamos ao máximo. E vence. Na verdade, eu tinha ganhado há umas rodadas atrás. É porque o jogo bugou e soltou foi a carta. Vai, vai, tá vendo? Só pra estender o sofrimento. Parabéns, Albatross, meus parabéns. É, o jogo aí é sorte pura. Outro dia você consegue também ganhar. Não, você joga bem nesse aqui, mas joga mal no dominó que tá valendo. O dominó que é pra valer você joga mal. E o Legios também é ridículo. Aí ele te puxa pra baixo e desgraça tudo. deixa eu pagar as apostas. Mais um dia dá certo. Aí sim, tenha esperança. Por pouco, hein, Brasil? Pronto. Tá pago. Muito obrigado. Vai abrir a sua live agora? Vou, vou. Tá que há uns 5 minutos eu tô abrindo. Então pronto. É o tempo que eu abro a figurinha. É o tempo que eu me despido aqui do Dark, do Kud. é o tempo que eu solto umas duas bufas. Três a roto. É, é um tempinho aí. Vamos tirar a luz do som. Muito obrigado pela presença, Dark Saibot. Opa, forte abraço, meu querido. Tamo junto. Sempre um prazer estar aqui nessa belíssima emissora. Amanhã tem live? Com certeza. Aí sim, tamo junto. Muito obrigado, Kud. Tchau, tamo junto. Tamo junto. Hoje que você não fez nada da vida, né? Mas no próximo aí vai ter o dominó. Se o Ronald não arrumar outra, desculpa. Tomara, mestre. Ok. Vamos pro nosso negocinho. Live tranquila. Live agradável. Cadê? Negocinho. Esse pacote, ele estava escondido desde a live do dia 1º de novembro. Aquela live que quando eu tomei um susto do seu barriga vindo, eu só puxei o PC da tomada e vocês ficaram sem figurinha. Pois é, esse pacote é o daquela live que eu não abri. Tamanho susto que eu levei. Então vamos, não passa batido não. A gente abre uma hora ou outra. Qual será? É ele mesmo. O Pacholin colorado. número 54 figurinha do Pacholin a série que foi cancelada depois de 3 episódios só existe 3 episódios lá no canal da TV Maressol e um deles caiu. A Televisa derrubou um episódio. Tá lá no Vimeu. Tá lá no Vimeu. O episódio perdido, literalmente perdido do Pacholin. Valeu, meu querido Ivan. Um abraço. Depois vai lá dar beats na mulher que tá andando de ônibus. Opa! Paga a passagem dela. Portugal falou meu? Olha lá. Vimeu? Pronto. Todo mundo printa a figurinha. Ótimo. Vamos voltar pra nossa tela. Aí assim a gente se despede enquanto o Albatross abre a live dele. Cadê a tela? Aqui, ó. Dominó. Segundo torneio de Dominó fica pra semana que vem. A chave, ó. Até o quadro apagaram o quadro. Não tem mais nada. Já estão expulsando a gente. Amanhã de manhã tem o aniversário da Sassá no Marechou. Tá? E no sábado tem especial Teleton. A nossa maratona. Gabriel Mamute. Eu só chego no fim. É impressionante, ele disse. Quem é que chegou no fim também? Quem é? Quem é que chegou no final? Ô, meu. Já tá acabando? Olha, eu já vou embora. Já estão recolhendo tudo. Já vai. Vou embora. Ah, só pra ver cheguei. Ah, mas amanhã vai ser uma live só pra você. Olha só. Opa. O Marechou. Ô, mas o risadaço eu tô com medo, tá, gente? Que risadaço. Não vai ter isso não. Risadaço. Ah, tá bom. É que o Brau falou risadaço, né? Não. Eu não fico rindo desse jeito. Todo mundo, não. Todo mundo deixa ter que concordar que eu não fico rindo desse jeito. Deleza. Não, eu não tenho risada assim, não. Eu não tenho risada assim, não. Eu não tenho risada, não. Foi só ela chegar aqui e o cabaré se formou. Eu não tenho culpa. Não, mas geralmente o cabaré se dá assim. Colocou a cara risada. Colocou a cara risada. Colocou a cara risada. Ah, não. Colocou a cara risada. Eu ia escutar, né? Igualzinho. Não. É idêntico. É idêntico. Eu não pareço um cachorro latino. Eu pareço? Sinceramente, eu pareço? Eu não pareço. Não, não pareço. Não, não pareço. Você me respeite. Amanhã eu não vou aparecer na Marechão, não. No seu aniversário você vai faltar? É, eu tô te desrespeitada. Então eu vou fazer outro programa amanhã de manhã. Você vai fazer que programa? Vai ser Pequenos Trambits. Vou construir a minha casa que eu ganho mais. Ah, é só a casa da minha casa também, não? Não, você não quer vir mais? Tá cancelando. Eu quero ver seu bobo. Puaia. Puaia. Que diabo é puaia. Ó, o Alba atrás abriu a live dele. Então muito obrigado, meu amor, por chegar atrasada. Cheguei atrasada. Mas cheguei. Bati meu ponto, né? Até amanhã. Um beijo e um abraço a todo mundo e chat pra todo mundo aqui da Cal, gente. Saudade de dar. Olha que lindinha. Que dar que tinha sumido, né? Não, tá ele. Tá ele. Tá aqui. Você tinha sumido. Um abraço a todos. Vai todo mundo lá pro Albatross. Vai ter que chegar falando o que é topo de bolo? Isso. Eu quero um topo de bolo pro meu aniversário. O Albatross, ele trabalha fazendo topo de bolo. Então vocês vão lá e peçam topo de bolo que vocês quiserem. Ah, eu quero eu quero da Patrulha Canina. Faz um topo de bolo da Turma da Mônica. Pede lá que ele faz. Tem como ele fazer do cão-cão? Será que ele faz? Tem que fazer um pra você. Tem que fazer o seu aniversário. Eu quero um eu quero um da Mara Sorinha. Não, ele vai fazer do Chico Bento pra você. Eu gosto do Chico Bento. Vai fazer, sabe? Não. Você é meu Chico Bento e eu sou a sua Rosinha. Não, ele vai fazer um do Mazarop pra você. Eu gosto do Mazarop, tá? Pronto, vai ser assim. Eu lembro que eu era pequena e eu chorei com o filme dele, gente. Nossa, ela chorou com o filme de comédia. Mas aquele filme é triste, gente. Quando é pra rir, ela não ri. Eu acho que é o Jeca da Roça. Pronto, a Rádio tá indo. Tchau, gente. Desculpa, roubei o tempo de todo mundo de dar tchau. Todo mundo já deu tchau. Ah, já foi então. Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL